Olá a todos! Antes de começarmos o vídeo na estufa, porque estou cá nesta zona da estufa, não queria deixar de vos mostrar a trabalheira que tivemos ontem. Foi um dia inteiro, fomos buscar estes aquários e carregar numa carrinha e passámos o dia até que à noite possamos colocar uma trabalheira brutal. Mas este vai ser o próximo projeto da ficha exótica, portanto não queria deixar de vos mostrar. Agora vão ser todos arranjados, todos limpos, para tirar estas manchas todas. Vamos usar vinagre e bem raspado para ver se sai o mais possível e pôr-vos a uso, porque é uma pena ficarem assim. Vamos agora à estufa ver como é que está e até já. Música 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 tenho 22 graus, o que não é nada mal. Estes que estão abertos têm 18 graus de temperatura, o que também, em meados de dezembro, mais uma vez, não é nada mal. Alguns tanques estão com a água muito baixa, portanto houve bastante evaporação. Vou ter que repor. Não sei se vou conseguir fazer hoje, mas vou repor. Como vêem, quando vem um bocadinho de sol, a temperatura aumenta logo. É impressionante. Vou aproveitar para fazer umas limpezas. Retirar plantas que estejam a mais à superfície e alimentar os animais. E aí 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 Hoje queria falar-vos de medicação. Medicação é importante nos nossos, nos nossos aquários. Isto porquê? Porque nem sempre os peixes estão de boa saúde e por vezes apanham algumas doenças. Sobretudo se não tivermos a água em condições. Se não fizermos as TPAs regulares, se a temperatura baixar muito, por exemplo, os peixes podem apanhar ícteo. Não tendo qualidade na água, podemos ter os olhos dos peixes queimados, ou seja, esbranquiçados. Isto porque há muita amónia na água e queima a pele dos peixes. Enfim, há um sem número de doenças que podem acontecer. Pois bem, a Waterlife tem uma gama enorme de medicação e normalmente esta medicação é muito boa. Os tratamentos costumam funcionar bem. O medicamento mais conhecido seja o protozine, o protozine da Waterlife. O protozine o que é que trata? Trata ícteo, trata velvet, ou seja, aquela doença do veludo. Portanto, lá está, aquela pele com a esbranquiçada. Serve para tratar fungos. Enfim, uma gama de algumas doenças importantes. Este é um frasco de 500 mililitros, mas há com mais e com menos, conforme o tamanho dos vossos aquários e conforme as vossas necessidades. Depois, o mixazine. O mixazine é usado em peixes que tenham aquelas barbatanas podres, assim a desfazerem-se. Ou então em úlceras. O Popeye, o Claudiei, os olhos queimados, esbranquiçados, embaciados. E infecções bacterianas também. Portanto, mais um, portanto, o mixazine. Mas há mais, eu só trouxe alguns. Nós temos a gama toda, portanto, é só quando precisarem a falarem comigo. E eu indicar-vos-ei a melhor solução. O Seterazine. O Seterazine também é um para as guelras. Enfim, há um sem número. Este também é bastante interessante. Eu costumo, de vez em quando, uso isto para tratar parasitas, bactérias, fungos. Enfim, este é um medicamento de largo espectro. O que é bom, de vez em quando, para prevenir. Eu uso, costumo usar, eu ponho nos meus aquários para prevenir qualquer tipo de doença que possa surgir. Esta é uma boa hipótese. Está bem? É o Nova Mais. O Nova Mais. O Nova Mais. O Nova Mais. O que é comum perguntarem-me aqui, da estufa, é o pH que eu tenho nos meus tanques. Estes tanques têm um pH à volta de 8. Já tiveram um pH quase de 11, uma coisa brutal de início. Depois de serem tratados, portanto, de serem isolados com o produto da Sica, que é o Sica Top Seal 107, foram todos isolados com esse produto e, ao fim de duas ou três mudanças de água, o pH abaixou bastante. É bom para manter africano, os americanos, alguns também gostam, há outros que não gostam tanto e os que não gostam tanto eu costumo colocar nos tanques de plástico. Esta é uma altura boa para a estufa, isto porque eu não tenho furo e, então, apanho tudo o que é a água da chuva à volta da casa. Portanto, eu tenho tanques em toda a volta e, sempre que chove, os tanques enchem. Depois passo a água cá para cima e uso durante os meses em que não há água. Portanto, evito ao máximo gastar água da rede. Portanto, esta altura é ótima, eu tenho os tanques todos cheios, está tudo cheio e, como tem havido bastante evaporação aqui, vou aproveitar e vou encher tudo. Pronto, penso que por hoje fico por aqui. É um vídeo curtinho, mas é um bocado à pressa e não queria deixar de o fazer aqui na estufa. Já sabem, se precisarem de indicação, encontro no site da Ficha Exótica, se precisarem de alguma indicação, podem falar comigo e vou deixar os meus contactos aqui no vídeo, na descrição do vídeo. E, já sabem, sempre precisarem, contactem comigo. Adeus e até para a semana. Adeus e até para a semana.